A CIDADE NO BRASIL Obrigado Manaus, essa é a onda. A gente tá partindo pra praia. Praia do rosa, que é o famoso rosa? Norte. Norte, né, meu? Sabe como é. Não é ali, né? Não é não, ou foi assim? Tem uma temporada. Aqui, mais tarde eu mostro aí pra galera como é que é a nossa estadia aqui, ó. Olha lá, ladeirinha de área. Os moinhos aqui, ó. Essa é a praia do rosa no ano novo, rapaziada. Cidade de lotada, praia, um dia de sol incrível aí. Mais tarde, showzinho do céu, com 22 Medellín, no pico da tribo. Local hírof. Pra ver se a gente ia dar alguma pranchada pra dar um surf também, né? Hoje é a primeira, já virou o ano, então pra você que tá assistindo esse vídeo aí, ó. Feliz ano novo, valeu aí, ó, da galera. Feliz ano novo, uhuuu. Feliz 2K22, que nem Maraco diz. Liana do Instagram, o ano dos maluco. Valeu, Trapá, feliz 2022. Uhuuu. Bora. PDR, porra, não tem jeito. Aí, Duduzinho, onde é que nós tá? YouTube, porra. Dá um salve pro Gilo. Aí, aí, vai morrer pra pensar. Fala, dogão. Lindo. Muito fofo. Ficou com medo. Ficou com medo. Ficou com medo. Aí, meio caos, rapaziada. Aqui a proposta de viagem é outra, não é uma surf trip não, tá ligado? Vem pra curtir mesmo, indo mais festas, spa. A gente meio mundo, né? Brasil inteiro. Eu ia falar Rio de Janeiro, mas Brasil inteiro. Mal galera aí. Cidade tá... Cidade não, né? Praia. A cidade é Imbituba. Vem comigo, vem que eu vou correr o que eu te ensino. Aqui no meio da praia vai ficar bastante gente ali aglomerado ao ouvir o som. Mas vai ali pro Rosa Nostra, que é o canto esquerdo, né? Já até gravei um vídeo aqui sufando. Se você não assistiu, ó. Depois da morada, eu andei aqui no card. Foi um dia muito engraçado com meu irmão. E é isso, pô. Mas passa aí no canto... Papo reto? Então vamo lá. Já é, Duduzinho. Tudo bem? Atalho de cria? Atalho de cria. Aí. O garra é aconchegante, fio. Vá lá, 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 lá. Pô, tem as ondas, né, cara. Olha a série entrando lá, Brando. Porra, né, que é aí? Fiquei a bairro da Praia do Rosa no ano novo, Brando. Primeiro dia do ano. Altas marolas, tá? Altas marolas sem vento. Água boa. Dá pra cair no pelo. Tô na visão de arrumar uma prancha aqui. Não sei se eu vou alugar. Só tem logboard pelo que eu vi ali, soft. Tipo assim. Ah, moleque. Só tem logboard. Queria arrumar uma pranchinha. Ver se eu arrumo. Já falei com o amigo ali. E, porra, olha isso, leque. O mar tá muito irado, leque. Tem altas marolas, papo reto. Olha lá, direitinho. Praia cheia, leque. Pô, mó vibe. Dia lindão. Moleque jogando alto, Oroche, Francinha, China e Biasmar. Estamos aí, pô. Procura da praia pra fazer o vídeo do canal. Beneto, decria. Melhor. É o homem. O melhor da cena, tá? O melhor da cena é isso aqui, tá? Esquece. Tem jeito, pô. O dólar de tamambuca. Ih, na troca. Só fala uma coisa, filho. Arrumei a prancha. Não teve jeito. Esquece a dar barra. Olha quem vai salvar a produção do conteúdo pro canal. Fala, monstro. Vai que vai, moleque. Obrigado. Time, make histórico, rapaziada. Make histórico. Praia do Rosa. Um lugar, pô. Preciso falar muita coisa, né, cara? Passei virado aqui ontem com os amigos, pô. Foi muito irado. Diverti muito. Primeiro surf do ano vai ser aqui, pô. Agora, pra despestada do Caio. O pai dele, Cláudio Vale. Porra. Super gente espina dupla, né? Amarro nos caras. Caio salvou o surf mesmo. Salvou a produção de conteúdo. Hoje, esse vídeo é na conta dele, filho. Se eu fosse ele na entrevista pro canal. Bernardo fazendo graça lá. Já me dando a lavar. Agora tá gelada pra caralho. Achei que tava quente. Vamos tentar buscar as onginhas. Terra marola, direita e esquerda abrindo. Onda parece um pouco gorda. A precheia também, pô. Bem volumosa pra mim. 28 litros. Se eu tô acostumado a se falar com, sei lá, 23, 24. É mais pra divertir, meu. Primeiro surf do ano, moleque. Pra despestada. Eu tenho nem que reclamar, pô. Onde é que eu tô, irmão? Não tem jeito. Então é isso, rapaziada. Vamos embora pra água. Primeiro vídeo do canal aí. Espero que vocês curtam. E vamos com tudo. Vai ser um ano de alta de produção, se Deus quiser. Uhul. 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 pra não tomar, né? Um outro vídeo que eu gravei na Praia do Rosa no final do ano passado, faz um ano, né, mais ou menos. Eu confundi, achei que eram dois praias, o Rosa Norte foi assim. Eu acho que ele é o Rosa Norte, que é onde eu tô agora. Olha, é bem triangular, animal. Abre muito, muito divertido. Já peguei duas alias giradas. O Rosa soou o canto direito lá. Eu rolo umas ondas também, mas eu acho que a onda parece ser um pouco mais cheio, assim, pelo que eu vi, né? O line-up aqui é bem vasto, mais extenso, largo, pá, bastante onda. Eu já consegui pegar duas sequências aqui, nem senti água gelada ainda, nem pra parar pra respirar. Mudou sempre pra que a queda conseguiu assim, que já começou muito girado. As duas primeiras ondas do ano foram animais, já. Eu passando o calho surf, mesmo que a praia é maior e mais volume, olha. Olha que tá vindo sério, os triângulos vem aqui assim, ó. Esquerda e direita, mano. Irado. Chega aí, ó, dá um, Malu. Encontrei um parceiro que acompanha o canal, ó. Ei, caramba. Valeu, irmão. Aí, feliz 2022, porra. Feliz 2022, porra. Feliz 2022. Feliz 2022 do ano. Tudo bem, né? É isso aí, porra. Tá irado, Marzinho. Tô pensando pra caramba. Tchau. 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 E3 de borda geral, mas eu tô conseguindo acelerar, mas é meio difícil virar a plancha. Muito dura, sabe? Mas eu falei, porque ela é muito maior pra mim, muito mais volumosa. Não tô pegando mais tanta onda como no início. Vamos ter gira aqui agora, acho que eu tô no meio da valinha aqui. As ondas tão enchendo um pouco. Olha a série lá fora, montando. Tô enchendo um pouco, eu tô ficando um pouco mais embaixo pra ver se eu consigo pegar, cara. Vamos ver. Olha lá, acho que eu tô ficando meio mal pressado por isso, ó. Como é que ela enche? Chegou um pouco mais pra lá, eu acho que da São Rosa Sul, né, meu? Tem que estar esperto. Entrou mó galera na água, bro. Meio perdido na parte funda, na vala. Tenta chegar ali pro banco de novo. E... Vamos ver, cara. Tá ficando frio também. Demorando mais. Não tô me dando pra um meio, tá tudo em mim. Comecei me dando bem, agora é nem tanto. Nem perdido no mar. Mas vamos ver se eu pego uma boa pra sair, cara. Tentar arrumar uma boa no mesmo lugar que eu tava no início. Voltei pra cá. Mais perto aqui da parte rasa do banco. Mais pro Rosar Norte. Vamos ver se veio um monte aqui pra mim, aquele trego que tava vindo antes. Saindo da água não da menor maneira possível. E dropar a esquerda, acabou saindo o strep da prancha. Agora eu bati a foto ali com os moleques. Recordação. Geraldo Leio que tá aí. Esquilha do RJ. Fazer uma foto irada da galera. De repente, deve mais uma hora. Vai ali com o cara. Mas por cima a pranchinha, ele é que é bem mais volumosa que eu tô acostumado. Mas porra, deu pra pegar umas onjinhas ali. Principalmente no início, me dei benzão, cara. Me dei umas onjinhas bem divertidas pra começar o ano aí. É claro, filho. Não tem jeito. Esquilha do Leio. Aí, pra fazer a foto, hein. Pô, o Pé não deixou nem devolver uma prancha pro moleque, porra. Caraca. É, velho. É uma tirada aí, velho. Por isso, já se vêm dar um rolazinho aqui no Rosa Norte, meu. Primeira visão aqui, como é que tá o mar, meu. Vezinha, espação, triângulo. Visual da praia. Eita. Ponte, chinelinho, assim. Quase que eu comei teu tom, velho. Êêê, caralho, agora tu tá preso. Não vou ver disso, né? Eu vou ir embora. Histórico, pô. Histórico. É, time, realmente, primeiro dia do ano aí. Altas hoje na Praia do Rosa, bro. Mas tá até melhor ainda agora. Olha aqui na direita, bro. Abrindo muito. Animal, 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 animal. Animal, simplesmente animal. Acabei não pegando a saideira boa, perdi a prancha ali. Aí fiz a foto com os moleques, a água também ficou fria, o sol saiu, né? Se pôs aqui atrás da montanha. Aí ficou frio, meu irmão. Saí logo, fiquei curtindo aqui na praia. Mas foi isso, caralho. Vamos ver se a gente tá gravando aí no steak do show do Felp. Mas é isso, pô. Primeiro dia do ano foi animal aqui. Primeiro surf do ano foi divertido pra caramba. Alto esmarola. E é isso, pô. Que seja um ano incrível de altas ondas, de muita produção pro canal. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí. Partir pra casa agora. Pizzazinha. Pizzeria. Pizzeria pro nome neutro. Aí eu perdi ela. Chegando no show do homem, fi. Chegou a hora agora, hein? Vou fechar esse diazão no rosa. Primeiro dia do ano. Pizzeria. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma